E aí pessoal, voltando aqui ao gameplay Comando Concord 3, vamos fazer aquele Italian Hill. Eu estou contando com você, Comando, não me deixe de me descanso. Mano, eu sempre vejo o cara de Kylian. Os olhos erros estão olhando para mim. Desculpe, de qualquer forma, voltando ao negócio. Mas eu tenho que ser honesto com você, Comando, ainda não temos muita informação sobre esses invadidores, ou visitantes, ou o que você quer dizer. Mas eu sei o que. Esses relatórios são onde todas as reenforcências estão vindo. A captura-se vai ser uma missão de suicídio. Veja. Veja. A próxima reenforcência é aqui, na norte da Itália. Mas o lugar é tão bem fortificado, eu não acho que um gosso pode passar por essas defensas. O seu melhor beto vai ser um ataque de dois-stage nesses locais alienígenas. Mas eu não vou mentir. Esse é um verdadeiro balbustador. Vamos lá. Ah não. Lembrando. Deixar. Espera um pouco. Beleza. Dez mil. Dobrinho. É só rapaz vindo. Color de proposta. Toda a minha opção. Não acredito que há mais opções de construção. $9500. Vamos lá. E aí deu certo o da primeira eu já tinha jogado esse jogo da primeira vez e não tinha dado certo né mas agora sim mano aí sim cara Venha, 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 venha Vou fazer isso aqui Eu vou deixar aqui na frente Tropas, 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 tropas Cadê os soldados? Vocês vão bem pra cá, vocês vão bem pra cá Eu vou fazer isso aqui Não me ataca mano Uns 30 e o resto de metralhamento O stun que vai ficar aqui Aê, venha, venha para cá Aê, venha, venha Deixa eu olhar aqui as defesa Ah, vou fazer aqui o radar Ah não, o radar eu já fiz Então vamos fazer isso aqui Radar eu vou deixar aqui Ah não, não é pra atacar o seu Ah, agora já era Agora os caras vão vir ataca que nem Agora os caras vão vir ataca que nem E aqui E assim mesmo As discussiam Asstyle Associa Nós temos as roquinhas. A construção completa. A escurração está pronto. Juntos, armá-la. A escurração está pronto. Juntos, armá-la. Juntos, armá-la. Juntos, armá-la. Eu vou colocar aqui O que é isso? Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Eu vou colocar o aeroporto Eu vou colocar os casas aqui A avaliação está pronta A avaliação está pronta A avaliação está pronta A avaliação está pronta Eu vou colocar aqui Vamos entrar em avaliação Vamos entrar em avaliação Olha Agora está começando a vir ataque A gente vai ter que fazer mais um fazedor de tanque O como vai continuar? What a transforma Olha, olha, olha Olha Cai Vou fazer mais um fatedouro de tanque. Vou soltar um... cadê? Será que eu solto um Catalyst aqui? Vou soltar um Catalyst aqui. Vamos! Minha base está em ataque. Minha base está em ataque. Unite está em ataque. Vamos fazer um suicida. Minha base está em ataque. Unite está em teste. Um elevador de ataque... Aaaaaa... Unido. Unido. Ok. Um, ai, Ipi. O que é o Brother? Você... Venha pra cá. Venha pra cá. Vamos capturar esses triforges. Eu estou ouvindo. As flores vão acelerar. Eu posso ter o Avatar pronto. Pode ser de valor. A Black Hand chegou. Venha pra cá. Venha pra cá. Venha pra cá. A Black Hand chegou. Venha pra cá. Tecnologia alienígena. A Black Hand chegou. Avatar pronto. Venha pra cá. A Black Hand chegou. Mãe pra cá. Mãe pra cá. Mãe pra cá. Mãe pra cá. A Black Hand chegou. Núclear. Mãe. Eu tenho uma bomba de núcleara. Mãe pra cá. Aplausos 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 Venomcraft ready for lift off Unite promoted Aplausos 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 Venomcraft ready for lift off Aplausos 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 Prepare Aplausos Oh aplausos Aplausos Vou lá, vou lá, vou lá Eu vou lá Eu vou lá A vida é para o Kain A vida está em atacado Sim, tudo bem Eu vou lá A vida está em torno A vida está em torno Sim, eu vou lá Sim, eu vou lá Entra-se em fora E aí E aí Confirme, we're going in Closing in on them Unit promoted We have them on radar Coordinate set Tracking target Yep, we have them on radar He's in our sights Coordinate set Copy that Gotcha Que beleza Número 1 tem que fazer o que? Destroy Ah, tá bom Retrieve Tá, então eu vou soltar um Número 3 Número 1 Número 1 Número 1 aqui Destroy Raft Estabilize Ok, então Vou soltar um Filinx Ué, não sabe que era tão fraco? Faltar um Select target Stealth tank cleared for combat Select target Steady The Brotherhood has entrusted me Select target They must coordinate the results from here The Brotherhood has entrusted me Stealth tank cleared for combat Stealth tank Cadê a bombinha? Ohohoho, olha o quanto de troco que eu tenho The Brotherhood has entrusted me Agora vamos até agora Vamos atacar Venha pra cá, venha pra cá Clear a path É, eu vou pra cá Vou pra cá, vou pra cá Go Go Vem aqui Vem aqui Tiberium Exposure Detected Shadow Team At Your Command Shadow Team At Your Command Avatar Ready Shadow Team At Your Command Shadow Team At Your Command Tiberium Exposure Detected We've Got The Rockets We've Got The Rockets Avatar Ready Operational We've Got The Rockets Unit Under Attack Our Base Is Avatar We've Got The Rockets Metacraft Ready For Lift-Off We've Got The Rockets Aliens, They Prepared For Something We've Got The Rockets Quer Saber, Vou Atacar O Norte Tiberium Exposure Detected Avatar Ready So, Vai Ser Aqui Avatar Ready We've Got The Rockets Unit Under Attack Que Beleza Que Maravilha Oh, oh, oh! We've got the rockets. Weapons pride. So, we've got the rockets. Unit promoted. The black hand awaits. Under attack. We've got the rockets. We've got the rockets. We've got the rockets. Eu tenho que destruir esse maldito aqui. Eu tenho que destruir esse maldito aqui. Eu tenho que destruir isso. Eu tenho que destruir esse maldito aqui. Eu tenho que destruir esse maldito. Eu tenho que destruir esse maldito aqui. 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 E atualmente. Item. Tem awakens. É quieta. Unite lost. Tiberian Exposure detectado. Venomcraft ready for lift-off. Needs help with anything. If you think that is who has the combat. Venomcraft ready for lift-off. Beam Cannon ready for engagement. Venomcraft ready for lift-off. Operational. Building captured. We must get to work. Venomcraft ready for lift-off. Tiberian Exposure detected. Venomcraft ready for lift-off. Venomcraft ready for lift-off. Venomcraft ready for lift-off. Venomcraft, prontos para levantar Vem pra cá Espalha aqui um pouco as trocas Venomcraft, prontos para levantar Receive Powered Operação Venomcraft, prontos para levantar Location set Venomcraft, prontos para levantar Venomcraft, prontos para levantar Venomcraft, prontos para levantar Sim A partir Eles nem mantêm Venomcraft, prontos para levantar Tempo! Exposição tiberiana, exposição tiberiana Venomcraft, prontos para levantar Venomcraft, prontos para levantar Venomcraft, prontos para levantar Onde que eu estou perdendo tropa? Eu gostaria de entender Eu acho que tem inimigo escondido, cara, vem aqui, oh maldição, só pode ser. Sério? Espera um pouco. Ah, está de brinques. O que você precisa? Ok. O que você precisa? O que você precisa? Ok. Pronto. Tá, agora deixa eu salvar. Temp, 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 temp. Acho que tem que capturar, né? Cadê? Temp, temp. Você pode me confiar. Eu vou me mostrar aqui. Metacraft, preparado para levantar. Estamos prontos. No movimento, essa bike está pronta. Yeah! Olha, 28 minutos. Yeah! Então é isso, espero que vocês gostem dessa gameplay e aguardem o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!